Música O programa Bom Dia Joaçaba Recebe em seus estúdios O presidente do Rotary Club Derval do Oeste Sérgio Casagrande O Rotary Club Internacional Ajudou a reduzir os casos De polio em 99,9% No mundo Desde que o projeto De vacinar crianças Foi implantado nas Filipinas Em 1979 Recebemos hoje aqui O presidente do Rotary Club Derval do Oeste Que nos fala desse projeto É realmente o Rotary Club Derval do Oeste Também participa Porque essa campanha É uma campanha mundial Todos os Rotary Club Do Brasil inteiro Do mundo Fazem as campanhas E fazem a arrecadação Para dar recurso Para a fundação Poder trabalhar nesse projeto De erradicação da poliomilite Que hoje somente Três países no mundo Ainda tem casos A exemplo do Rotary Club Derval do Oeste Os demais clubes Do Distrito 4740 Também nessa grande Campanha contra a polio É realmente Todos os clubes Fazem parte dessa campanha O Brasil Foi um dos primeiros Países a erradicar A poliomilite Com estratégias de vacinação A primeira campanha Nacional Foi realizada Em 1980 Até a década De 1970 Registrava-se Cerca de 2 mil casos Da doença Por ano No Brasil O último caso Brasileiro Aconteceu Em 1989 Na Paraíba Além dessa campanha Da polio Presidente Casagrande Quais as demais Campanhas Que o Rotary Club Derval do Oeste Está fazendo Bom, nós temos também Agora está sendo iniciada A campanha de combate A hepatite Então isso a gente Vai começar a fazer Testes nas pessoas Para ver quem tem E fazer um acompanhamento Porque realmente É outra doença Que nos preocupa muito Além dessas campanhas De saúde Quais os demais Projetos Que o clube Está inserido Bom, nós temos Hoje o projeto Eu Quero Ser Onde nós trazemos As crianças da comunidade Para aprender A tocar violão E hoje nós temos Mais de 50 crianças Que fazem parte De esse projeto Nós estamos Pensando em Levar esse projeto A partir do ano que vem Para os bairros E esse projeto É patrocinado Para alguns Rotarianos E por algumas Empresas Que nos ajudam Porque ele tem Um custo mensal Um pouco elevado Um pouco elevado Agradecemos a presença do presidente do Rotary Clube de Alvaldo Oeste, senhor Casagrande, que veio nós falar hoje, justamente no Dia Mundial de Combate a Polio. Campanha é essa que o Rotary Clube, a nível mundial, vem desenvolvendo e trabalhando desde 79. Parabéns a todos os rotarianos que fazem essa grande campanha acontecer. Legenda Adriana Zanotto